Quase dois anos desempregado Fiquei irritado com a situação Saí de casa desnortear E procurar uma solução Parei na frente de uma agência Me ofereci empregos de montão Pensei na hora, vou descansar o meu pulo Tem a vaga que eu procuro de chofer de caminhão Na mesma hora eu entrei na agência Falei com a moça e fiz uma pressão Ela me deu uma ficha e disse Pra responder um monte de questão Eu logo vi que a ficha perguntava Qual era a letra da habilitação Algo depois veio a moça me dizer Se a letra não foder Você não tem condição Se não foder Você não pode trabalhar Se não foder Não dirige caminhão Se não foder Não comprova experiência Complica minha agência E vai dar muita confusão Se não foder Você não pode trabalhar Se não foder Não dirige caminhão Se não foder Não comprova experiência Complica minha agência E vai dar muita confusão Na mesma hora eu entrei na agência Falei com a moça e fiz uma pressão Ela me deu uma ficha e disse Pra responder um monte de questão Eu logo vi que a ficha perguntava Qual era a letra da habilitação Logo depois veio a moça me dizer Se a letra não foder Você não tem condição Se não foder Você não pode trabalhar Se não foder Não dirige caminhão Se não foder Não comprova experiência Complica minha agência E vai dar muita confusão Se não foder Você não pode trabalhar Se não foder Não dirige caminhão Se não foder Não comprova experiência Complica minha agência E vai dar muita confusão Se não foder Você não pode trabalhar Se não foder Não dirige caminhão Se não foder Não comprova experiência Complica minha agência E vai dar muita confusão Se não foder, você não pode trabalhar Se não foder, não dirige caminhão Se não foder, não comprova experiência Complica minha gente, vai dar muita confusão